Dias, toda temposa, fina, bonita, sabe que é gostosa Uma sensação de que faz o que quer de mim, domina o meu consolação Eu quero vocês a ver o que fazer, eu quero te fechar Você não quer, você não quer, então me ajuda você a curar Essa barra é gostar de você, então me ajuda você a curar Essa barra é gostar de você E aí E aí E aí E aí Dias, toda temposa, fina, bonita, sabe que é gostosa Uma sensação de que faz o que quer de mim, domina o meu consolação Uma sensação de que faz o que quer de mim, domina o meu consolação E aí Dias, toda temposa, fina, bonita, sabe que é gostosa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música